Sapiranga registra o maior número de óbitos desde o início da pandemia. Guarda de Trânsito de Sapiranga bloqueia ponto de aglomeração. E veja também Caixa Econômica Federal retoma os pagamentos do auxílio emergencial. Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho de 2020, o repercussão notícias já está no ar. O oferecimento Imobiliária Brasil, 35 anos transformando seus sonhos em realidade. FACAT, escolha qualidade, escolha FACAT. CLIP, simplifique, é CLIP. Olá, Sapiranga registra o maior número de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. O município de Sapiranga teve nos últimos quatro dias o maior número de mortes desde o início da pandemia. Só na última sexta-feira, dia 24 de julho, foram três mortes confirmadas. No sábado e no domingo, foram mais duas vítimas. E nesta segunda-feira pela manhã, o município registrou mais um óbito em decorrência da Covid-19. Sapiranga já ultrapassa a marca dos 500 infectados e tem agora 19 óbitos registrados. Vale lembrar que são contabilizados somente aqueles que foram testados e positivaram para o novo coronavírus. Para impedir a disseminação do vírus, também é importante que a comunidade faça a sua parte, praticando o isolamento e o distanciamento social sempre que possível e necessário, utilizando máscaras e álcool gel e seguindo todas as recomendações dos órgãos oficiais. Estrada do Carlão, em Sapiranga, é bloqueada para evitar aglomerações. Uma atitude preventiva e rigorosa foi adotada pela Prefeitura de Sapiranga neste domingo. Para evitar os tradicionais encontros de jovens e cidadãos junto ao campo de pouso na Estrada do Carlão, a Guarda de Trânsito bloqueou o acesso à rua. Servidores públicos posicionaram cavaletes junto à Avenida Travessão Ferrabrás, dificultando o acesso ao local. O chefe da Guarda de Trânsito de Sapiranga, Sidney Soares, esclarece o que a Prefeitura busca com a ação. É que a gente está recebendo diversas denúncias, ou tinha sido recebido diversas denúncias ali na Estrada do Carlão. Aí a gente colocou umas placas de proibido estacionar. Mesmo assim, as pessoas mudaram de local, vieram para a Travessão Ferrabrás e aí se aglomeraram aos finais de semanas. E aí a gente resolveu fechar a Estrada do Carlão e ficar fazendo monitoramento na Travessão ali, porque as pessoas, mesmo a gente avisando e passando com a viatura, autuando, mesmo assim, se não tivesse um agente no local ou alguém explicando que não poderia ficar, não adiantava. E a gente avisa, avisa e as pessoas não se conscientizam. A gente tenta falar, conversar numa boa, explicando que a situação está crítica, Sapiranga está cada vez maior, crescendo cada vez mais o vírus, as pessoas estão morrendo, as pessoas perto da gente. E mesmo assim, as pessoas parecem que não dão bola e não sabem o verdadeiro risco que estão correndo. Por outro lado, na RS-239, junto a um posto de combustíveis, leitores flagraram uma aglomeração no entardecer. A Brigada Militar foi acionada e orientou os motoristas e populares que estavam às margens da rodovia. Caixa define novo calendário de pagamento do auxílio emergencial. A Caixa Econômica Federal começou na semana passada mais uma rodada de pagamentos do auxílio emergencial. O superintendente da rede da Caixa na Serra Gaúcha, Rodrigo Canani Medeiros, explica como funciona o calendário. Nós agora teremos um calendário organizado por ciclos, em que todos os meses, todas as pessoas receberão uma parcela conforme o mês de nascimento. Ou seja, alguns estarão recebendo a sua quarta parcela, aqueles que iniciaram lá em abril regularmente. Os que foram aprovados mais recentemente podem estar recebendo a terceira ou a segunda, mas sempre de acordo com o mês de aniversário. Seguindo o calendário, nesta segunda-feira receberão o pagamento da quarta parcela do auxílio àqueles que são beneficiários do Bolsa Família. Já o pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial para beneficiários inscritos no aplicativo ou site deve retomar o crédito do auxílio emergencial na próxima quarta-feira, 29 de julho, para os nascidos no mês de março. No dia 29 de julho haverá o crédito para os beneficiários que nasceram em março, que também vão poder realizar os saques a partir do dia 1º de agosto. Importante lembrar que quando o crédito é efetuado na nossa poupança digital, desde logo todos já podem utilizar esse recurso através do aplicativo Caixa Tem, para o pagamento de contas, para compras no comércio em geral através das maquininhas, e quem não quiser utilizar pode aguardar a data de saque, gerar o código de saque e comparecer em uma agência lotérica com esse código, levantar o recurso em dinheiro, ou também nas nossas salas de autoatendimento. Ladrão arromba comércio em Campo Bom nesta madrugada e furta televisão. O gastropub Botequim Nordestino, localizado na Avenida Independência em Campo Bom, foi alvo de um assaltante na madrugada desta segunda-feira. Por volta das 4h30 da manhã, um indivíduo se aproximou de uma das janelas de vidro do comércio e, com uma pedra, arrombou o estabelecimento. Em seguida, ele entrou no ambiente e furtou uma televisão de tela plana do local. Quando chegaram pela manhã, os proprietários perceberam um arrombamento, que gerou diversos prejuízos em tempo de pandemia. A polícia já esteve no local e o boletim de ocorrência foi registrado. Fique agora com as notícias do Vale do Paranhana. Prefeito e vice identificam melhorias a serem feitas no interior de Itaquara. Na última semana, o prefeito de Itaquara, Tito Lívio Jäger Filho, visitou locais que precisam de melhorias no interior da cidade, em Padilha. Algumas pontes da localidade foram vistoriadas e a prefeitura diz que receberão reformas, visando a segurança da comunidade. As travessias que devem receber melhorias são a ponte do Barracão Evangelico, a ponte do Sindo e a ponte que liga Padilha Velha e Batingueira. Os representantes do município que acompanhavam o prefeito também inspecionaram um trabalho de contenção feito ao longo do Rio Padilha devido às cheias das últimas semanas. O prefeito Tito ressalta que, dentre as ações e obras que estão sendo promovidas, o interior está contemplado com melhorias reivindicadas pela comunidade. O Hospital de Igrejinha disponibiliza serviço de informações aos familiares com pacientes internados com coronavírus. O Hospital Bom Pastor entrará em contato com o familiar ou responsável cadastrado para informar o boletim do paciente hospitalizado com Covid-19 de segunda a sábado, das 10h ao meio-dia. Assim, inclusive as famílias que estiverem em isolamento poderão ficar mais tranquilas e atualizadas sobre a situação do paciente. Para mais informações, o familiar cadastrado poderá entrar em contato de segunda a sexta, das 8h às 17h e no sábado das 8h às 12h pelo número 3549-7750. E o Repercussão Notícias de hoje fica por aqui. Para ficar ligado e informado, acesse os nossos sites que aparecem aqui na sua tela. Voltamos amanhã com mais informações para você. Boa noite. Tchau, tchau. Música 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 Música